Olha aí pessoal, eu tô aqui na entrada do shopping, a entrada nova, não é que aconteceu agora um acidente ali, ó Há uma mulher, né, na moto, bateu ali no carro, ela tá ali esperando a ambulância, o SAMU, né Graças a Deus, ela tá, tá bem, né, eu acho que quebrou o pé, que tá meio curtido assim Mas a pancada foi feia, viu, tá, ó, todo cuidado, é pouco aqui Carro, moto, é o que não falta aqui no Recife, aí eu tô chegando, na verdade tô de passagem com a filha e o marido aqui pelo shopping Eu nem sei se o shopping tá aberto essa hora, que ainda é cedo, né, eu acho que não tá não, vamos ver Se tiver, a gente passa, se não, a gente vai por fora, estamos indo para o apartamento da filha, o outro, tá na reforca Então, deixa eu prestar atenção aqui também, porque aqui, ó, é um fluxo grande de carro, tá entrando no shopping Olha aí, ó, que maravilha, né, fica repetindo ali uma vozinha Preste atenção na hora de sair do veículo, pra não esquecer criança e animais, né Então, fica alertando, porque às vezes você vem e esquece que o filho tá atrás Quantas tragédias, a gente já viu a galera esquecendo os filhos, né, dentro dos carros E, ó, tô chegando aqui agora no estacionamento do shopping Recife E aí, a gente vai ver se tá aberto, tá aberto pra gente passar, né, cortando aqui o shopping Recife Foi o estacionamento, como o bichinho é grande, viu E aí, ó, eu espero que a moça ali, dá a moto, ela tava guiando a moto ao outro carro, né, não sei como aconteceu Aconteceu agora, mas eu não vi, né, o momento Já vi ela ali caída Então, pessoal, vamos ver se a gente vai conseguir passar Por dentro do shopping A loja ainda tá fechada, só 10 horas, né Então, a gente vai cortando por aqui Então, nem, nem como poder entrar no shopping agora Ainda não abriu A filha, falta dois minutos pra abrir, né Então, vamos esperar Primeira, a botar o pé no shopping Recife Quando o segurança abriu Chegando Então, não tem movimento não, né Tá só chegando aí Pesado, cliente Abrimos o shopping pra vocês Gastarem Tá tocando a musiquinha, né E aí, Abelardo da Hora, pessoal Exposição das obras de Abelardo da Hora Aqui, ó Nosso artista pernambucano falecido Famosíssimo Obras conhecidas, espalhadas aqui na nossa cidade Vai ver a exposição dele Eu só não sei se é pago, né Ou é grátis Eu tô vendo isso agora Fotografia de Bruno Lima Que é um fotógrafo aqui Famoso aqui do Recife, né Então, as lojas estão fechadas aí Eu não sei se é a minha primeira vez Com as lojas fechadas no shopping Agora, eu já fiquei No shopping Rio Mar Quando fechou, né Até o último horário Aí sim eu fiquei Eu, o marido E aí, a galera fechou as lojas rapidinho Aqui, ó Como é o shopping No início Ó, tem uma Essa loja aqui abriu Ó, onde estão abrindo já Né Tem aqueles clientes que gostam de ir pra um shopping cedo Vai, top, né Massa Que evento Eu tava achando que era um evento, né Não deixa de ser É um encontro de corretores Que acontece todo ano Aqui Ah, no cinema, né Eu não tenho nada a ver Eu tô toda passagem Parei porque achei que era uma coisa assim Né Pra gente também E aí eu já ia aproveitar, né Mas não É um encontro de corretores que acontece Todo ano Aqui no Shopping Recife E a galera Se encontra ali, ó No Max É um corretor de vender imóveis A quantidade de grado é corretora Até eu conheço alguns corretores e corretoras, né Então Top, né Então, todo ano, todo ano, todo ano Isso aqui Tá O preço dá um apartamento Algumas lojas fechadas Aqui, ó Locais, né Provavelmente Futuras lojas Ah, lojinha de doce aqui já tá aberta Olha, aquela torta reta, né Tocinha vermelha R$61,00 Ó Continuar E se não dá vontade já de parar pra fazer E a gente tá fazendo parte de baixo Cortando caminho, cortando caminho Eu não vim pra mim pra ficar no shopping, não Estamos cortando caminho A galera limpando A filha e o marido ali A loja aqui, ó De maquiagem Bom dia, né Eu falei pra mim Bem limpinho Limpando É O abajur Então agora a gente vai descer, né Aqui, ó Um choque Eu adoro Loja da Zara Já tem café da manhã ali, ó Quem quiser tomar café da manhã Né O mercado já tá perto E tem aqui O que a gente vai fazer Se eu vou entrar ali no mercado Ou não, né Vai ali, ó Vem um petisco Pra meus netos Eu vou entrar aqui no mercado Pra ver se tem alguma coisa Que eu posso comprar A maçãzinha chega Treze e setenta e nove E o quilo Olha, eu tenho maçã em casa Bom dia Bom dia O que é que tem barato e bom aí? Ah, pessoal Vamos lá Olha Só coisinha gostosa Né Deixa eu ver se eu encontro A batatinha aqui, pessoal Precinho bom, né Batatinha na promoção Levando quatro Sai por três e pouco Pacotinho menor Ó Vamos sair Vamos procurar o caixa Ah, refri, hein Dá uma olhadinha Dica aqui, ó Pra quem gosta de pé de mulher Ah, o meu marido Adora esse pé de moleque aqui Vende aqui nesse mercado do shopping Com açúcar mascavo e melado Quando o bichinho leva um pacotinho desse Ele come de uma vez, viu E aí sobe, né A glicose Delicioso Guimarães Pé de moleque Aqui no bom preço do shopping, né Ou é carretudo Nem sei mais o que é que é Aqui No shopping Recife Maravilha Eu faço um pouquinho mais Esse daqui é o preferido Do marido, viu A mamãe tá passando até batido Certo Vamos Passar aqui no caixa Ó E aí Eu já tô levando Refrigerado Refrigerado E água mineral Refrigado Aí eu tô com minhas batatinhas Aqui, ó Eu já vou abrir um pacotinho, né Pra comer Então, pessoal Isso aqui é o Carrefour Mas a gente continuou chamando Bom Preço É O Carrefour Rupou o Bom Preço, né Então Não sei se a galera vai querer sentar um pouco aqui Nem nada Ou já vamos seguindo Para o Preço, né Então Eu vou ver aqui, pessoal Tá um pouquinho aqui na Praça da Boidade, né Que fica aqui Na frente do Bom Preço, né Então Da Boidade Tá um pouco Ah, o marido já tá na Boidade Eu vou estar em Dezembro, né Então Vou frequentar esse lugar aqui na Senhora E vai fazer parte, né Da minha Boidade De 60 anos A filha minha tá do cima Comprou uma linda, ó Vou abrir com minha batatinha O marido comprou Olha o saco pequenininho, né Na promoção Olha esse peixinho Muito bom Vamos imaginar que a gente agora vai continuar Vamos lá na obra agora da filha, né Vamos lá Please, pessoal É Tem nem uma mostrinha Pra gente Que tá passando aqui na ONU Ah, meu Deus Delícia Tá tocando a musiquinha Né Aqui no shopping Que tocando aquela musiquinha Americanas Ah, espaço cliente Tá falando A gente A gente encontra serviços Específicos Pra A gente que tá Frequentando Só cadeira de roda Né Locais pra trocar Trauta de bebê A B sabe Que a gente faz, né Então Quer uma cadeirinha de roda Não quer andar Bater perna Vai na cadeira de roda Né Ela é Elétrica Galera que gosta Galera que gosta Ah, eu nunca precisei, né Mas quando um dia que estiver cansada Eu Saindo agora, pessoal, do shopping Agora a gente vai pegar um calorzinho de 70 graus Aqui no Recife, né Já pensou Bom dia Tem a galera aqui, ó Dando proteção, ó A nova parte do shopping Recife É que tá aqui na construção É a expansão do shopping Mas é clinical center, né Clínicas aqui, olha que maravilha, né A gente vem, no caso Eu não, né Mas se precisar eu venho Depende do plano de saúde É que eu gosto de usar o português E aí vai ser aqui, ó Né E saindo daqui já vai pra o Coco Bambu Fazer um almoçozinho Tá Ó Eu já filmei lá em cima Ela é um bar É um bar com varanda Como é o nome daquele bar? Ali em cima Cavaleira Cavaleira, pessoal Top Aqui tem shopping Tem três, viu Ah, sim O Jacinho gastou Pega o rapaz Ele diz Ah, eu sou de outra empresa Que eu tô construindo A gente não sabe Olha, né Eu acho que ele tá falando Negócio de homem de pouca fé Não sei se ele tá gravando Olha só, pessoal, aqui, né Que é a parte de trás do shopping Aqui não sei ver se tem trás Tem de frente É E aí aqui, ó Nesse local De vez em quando tem um evento A gente vem também participa Ó Então corta no shopping Siguem Que maravilha, né Botaram esse todo aqui O shopping recife E aí o segurança tá me dizendo Que aqui tem aqueles eventos Eu tô perdendo, né Ah, já tá preparando Pra ter um evento ali, ó Não sabe se é gastronomia Ah, o que é, né? A recife é pra ficar Com certeza Ah, eu tô perdendo os eventos Aqui são tantos eventos Aqui no recife Que a gente fica, né? Perdendo sem aproveitar tudo Aí eu vou passar aqui pelo bar do Cuspuz Que é daquele jogador famoso O Hulk Né? Que tá ali, então Vamos atravessando aqui Aqui é picho, ó Pronto Saindo aqui do shopping Da responsabilidade do shopping Eu já tô fora do shopping, né? Aqui não pertence mais ao shopping, não É ali que eu pego o ônibus, ó Voltando pra casa Pra setura Passa por aqui Olha o apartamento da minha filha É pertinho Tá pra vir tranquilo ainda Então Eu vou mudar de De caminho Porque Ela vai mudar Pra cá Pra essa região ali, ó Lá onde tem aquelas torres Por ali, né? Vai ser meu novo caminho Então eu não vou mais fazer esse caminho Que eu fiz hoje, né? Daqui a alguns mesinhos Que a gente tá refazendo O apartamento todinho Tá hoje O bichinho tá perdendo, viu? Chega tá doendo Tá no nariz da gente É a mistura, né? De água da maré Com água de rio Com água de praia Ó Agora eu vou atravessar aqui Dando uma entradinha Aqui na Peps Bom dia Aqui é o hospital Aqui é o hospital A gente vai lá na loja Mas tem Minha filha tá atrás De um sete Para meus netos Aí o elevador Tinha um cachorrinho Ah, fotografia Parecia com o meu neto, né? Ó Deixa eu ver aqui O que é que a filha vai comprar Tem os pessoal Olha Ó Quanto ratinho tem Tem esses dois aqui Eu vou ficar assim de frente Para vocês verem A carinha deles, pessoal Olha Né? É acordar agora Cadê o pretinho? Ó O pretinho, ó Lindo Lindo Né, pessoal? Para adoção Eles ficam ali, ó Né? Só que aí Ainda não abriram Eu abri Só para ver os bichinhos, né? São dois E eu acho que tem mais Do outro lado Pessoal A gerente da loja Aqui da Pet Disse para mim Que eles estão já abrindo Né? Para a galera Ver os cachorrinhos Para adoção É que eles estão fazendo A higienização Do local Ah, eu que abri Para ver Já que estou de passagem Né? Mas daqui a pouco Eles estão abrindo Esse horáriozinho Para a galera Está lindo Tanto o branquinho Como Ao pretinho, né? Aí eu não abri mais Os outros Porque Eu nem sabia Desse detalhe Porque eles estavam Eles estavam limpando O espaço Para ficar limpinho, né? Os bichinhos alimentando Com a carinha de sono Quem acordou Agora Por aqui, ó Para chegar Numa pedaço Né? E aí eu vou comendo Uma batatinha Aqui, ó Aquela Aqui é aquela ruazinha Que tem os horários Que fica deserto Você não pode Marcar bobeira não Viu? Está dando muito assalto Nessa área daqui E eu que sou metida Saio com meu celular Assim É Filmando Mas A reportagem Das emissoras Vem tudo aqui Fazer Reportagem por aqui Né? Assalto Tem sempre alguém Que foi assaltado Teve o O celular Porque aqui é fuga De rota Aqui, ó Sai ali Pega o canal Vai embora Para outros bairros Né? Assim Vier da avenida Boa Viagem Que é bem lá, ó Né? Onde eu moro Lá Até chegar aqui É pego Porque tem câmeras, né? A obeliante Está na rua Tal, tal, tal Pega lá Pronto O santo Ele é pego Mas dizem que Que a galera Tem levado Um caracete medona Viu? Quando estão sendo Pegos Isso que o povo Está cantando Ó os prédios Aqui Eu nunca Ah, eu nunca gostei De morar Ah, esse lado Aqui não A quadra Prédios maravilhosos Aqui Ah, o meu negócio É lá perto da praia Né? Ah, aqui é essa Tranquilidade Eu não gosto De tranquilidade Ah, meu negócio É agir Negócio de tranquilidade E Só quando eu partir Dessa pra outra E eu espero Que é onde eu vou estar Seja bem movimentado O negócio está É, na tranquilidade Não tem um pé de gente Eu não gosto não Aí retorne Só que recife Ah, o bom de boa viagem É isso, ó A gente anda Né? Aqui pelo bairro Assim eu gosto Só não gosto de morar, né? Por aqui Eu já morei 17 anos Pertinho do shopping Achei Vou procurar alguém Que não tenha ninguém Ah, isso aconteceu Gostar da namorada De um amigo meu Por isso aconteceu Gostar da namorada De um amigo meu Cachorro repassiando Tem São dois prédios aqui Tem a piscinona Aqui na frente Otelo Priore Otelo é o nome do Priore é o nome da construtora O hotel deve ser o nome Do dono Construtora Priore Aí agora a gente vai chegar Aqui na Pá do Carapiceiro Leva pra um chão Pro Recife, né? Então Qualquer ruazinha Que você for nessa direção Aqui, ó Tá? Você chega no chão Pro Recife Pra minha esquerda Pra minha direita Indo reto Chega na praia Domingos Ferreira Conselheira Guiar Tá passando aqui agora Na Pá do Carapiceiro Quem é aqui do Recife Sabe E ali é o shopping De onde eu vim Com a filha e o marido Né? É tudo perto aqui Agora sim, ó Aqui tá dando É... Roubo, né? A galera tá assaltando de merda Pelo menos É o que eu vejo falar E aí um dia eu tava filmando Por aqui Vindo da casa da filha Tava... Acho que era TV Guararapice Eu era Globo Né? Tava aqui na esquina É uma coisa que sabe Que tem direto Ela não tem pra onde correr não, né? E hoje Eu encontrei Quem te deixou tão triste Quem me deixou tão triste Só um pedacinho dela Existe Ah, no fio de cabelo No meu Palifão Ai, a filha vai vir comprar Verdura aqui também As frutas Mas fica esses carros Aí você me pergunta Quanto tempo Essa galera tá aqui Há anos Montou, ficou ali Pronto, né? Aquele espaço é dele Aquele ponto Escola Eu tô passando aqui Na calçada de uma escola Particular, né? Ah, não me pergunte Quanto é que eu tô por fora Faz muitos anos Que meus filhos Estudaram em escola Assim De criança Né? Pronto Aí agora eu tô aqui na rua Que é direção Só pra cá Minha macaxeira Tá chegando E aí Macaxeirinha nova Eu compro, né? Aí Todo dia Todo dia Todo dia Macaxeira nova Aqui Qualquer dia Que eu for direto Aqui pra casa Aí eu compro Macaxeira dele Vai ficar com a macaxeira Embolando Inglês Curso inglês Aqui, ó E aí Essa rua aqui Ela enche Quando a maré Tá cheia Transbordando Maré cheia E dia de chuva Aí ali, ó Não tem aqueles carros Enche Aí eu vi eles Saindo daqui Filmei Cheiro, né? Ó, é uma maravilha ficar dentro dos carros Assim, ó Casal aqui dentro do carro Pra galera chegar e Eu ia saindo aqui do prédio da minha filha O bandido vinha em direção a gente Entramos rapidinho Ele foi e levou o outro carro Essa área aqui A bichinha é minada, viu? Ó, pessoal Agora Eu vou finalizar Deixa eu ver Chegando Chegando Na casa da filha Tchau 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 Tchau